Vamos orar, meus irmãos, vamos orar Busquemos juntos o poder do pecador Busquemos juntos o poder do pecador Já é quase meia-noite, a profeta já se encontra Na mão do seu pecador As doenças sobem guerra, acionam à frente E é a conta do Senhor E deixa de poder E é a igreja que ora E é a igreja que busca E é a igreja que luta Com certeza de vencer E deixa de poder E é a igreja E é a igreja que a sua montação Com o amor desce Com o amor desce Com o amor desce Aqui neste lugar Vim a voz de Jesus Começar a comprar A voz de Jesus Esse direito Como eu quero ver A voz de Jesus Que me regras Na escravidão Muitas vezes chato Escrevendo o mar A segurança de Jesus A segurança de Jesus A segurança de Jesus A segurança de Jesus Ele se falou Ele foi passado Quando ele foi capaz De pessoas emerg thank you Vem a voz de Jesus Emarcada, percepção A igreja que eu sou, a igreja que luta, trouxe a igreja de vencer, igreja que eu quero fazer a sua ação. Como o ano acontece, como o mal, ele desaparece, como o poder da oração, e eu quero ver como todo desejo, a igreja que luta, trouxe a igreja de vencer, igreja que eu sou, a igreja que luta, trouxe a igreja de vencer.